Ele falou que preparou uma surpresa pra mim. Ele já subiu no meu quarto. Mentira, o que você tá fazendo aí? Gente, vou filmar assim só de lance pra vocês verem. Já tô indo aí. Ai, meu Deus, ele tá perdendo a tecida. Ai, meu Deus, eu não vou filmar mais não. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, gente, ele só fechou a porta. Mas como será que ele entrou? Oi. Ei. Como assim? O que é isso? Deixou um bilhetinho, fechou a janela. O que tá escrito aqui, gente? Que eu não consigo ler. Me encontro em 10 minutos no bar. Te espero. Um beijo. Como assim, galera? Que suspense é esse? Nossa, e agora? O que eu faço em 10 minutos? Acho que eu vou tocar o batom. Ai, tô muito ansiosa. Que bar é esse? Gente, eu vou ter que mandar um WhatsApp pra ele. Eu não sei. Será que ele tá preparando uma surpresa pra mim? Gente, eu tenho 10 minutos. Eu vou cronometrar aqui. Eu vou retocar o meu batom. Deixa eu ligar o banheiro aqui. Eu preciso do meu batom. Eu preciso retocar o batom. Acho que dá o meu necessaire. Ai, galera. Tô muito nervosa, gente. Eu vou filmar tudo pra vocês, porque se é uma surpresa pra mim, vocês também saberão. Eu vou passar um batom. Deixa eu saber isso aqui. Gente, tem 10 minutos. Que bar é esse? Eu tô muito em dúvida. Coração tá acelerado. Gente, eu acho que nunca recebi uma surpresa assim. Ai, meu Deus. O que que será? Como será que ele entrou no meu quarto e ele não tá aqui? Assim que eu subir, ele já saiu. Ele tá tramando uma surpresa. Com alguma das meninas, eu tenho certeza disso. Ai, passei batom. Gente, tô muito nervosa. Tô tremendo. Ai, que ansiedade. Meu Deus. Sério. Tô muito feliz. Galera, eu ainda tenho 5 minutos. Na verdade, mais de 5 minutos. Eu tô muito ansiosa. Não vou mandar o atos nem nada, porque já li o bilhetinho, né? Então, eu vou aguardar o tempo e vou descer no bar. Tô muito ofegante, ansiosa. O coração tá acelerado. E já, já eu vou descer. E eu vou ficar filmando pra vocês, porque se é uma surpresa pra mim, eu levo vocês junto. Então, eu vou aguardar mais um tempinho aqui. Galera, eu tava aqui andando de um lado pro outro, só aguardando os 10 minutos. Ainda bem que eram 10 minutos e já deu o horário. E eu vou descer no bar. Vamos ver o que me aguarda. Eita. O que é isso no chão? É um caminho de coração? Como assim? Gente, o que é isso? O que é isso? Gente, que romântico! Não tô acreditando. Será que é o bar aqui da sala que a gente costuma... O que é isso, galera? Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda! Oi, meu crush! Caraca, vinho! Pizza! Ai, que lindo, gente! Azul, os decorações das meninas. Nossa, foi muito... Ai, que lindo essa surpresa! Ai, meu Deus! Nunca recebi isso na vida. Gente, tô muito... Nossa! Muito obrigada, viu? Ele não quer que mostre aí, gente. Galera, eu tô chocada. Muito obrigada! Eu vou ficar aqui, vou aproveitar um pouquinho, porque ele não quer falar frente às câmeras. Aí eu vou tentar convencer ele. Gente, tô encantada! Que surpresa mais linda! Olha isso! Gente, eu vou começar a jantar aqui com ele. Ele não quer aparecer ainda, mas eu tô muito feliz. Já agradeci em off aqui. Já vou aproveitar pra jantar e curtir só nós dois mesmo. Deu certo essa noite, porque as meninas não estão na casa. Elas... Cada uma tá com seus compromissos. Hoje à noite elas não puderam vir. E eu acho que ele tá de complô com alguma menina. Eu vou especular. Ainda ele não quer aparecer. E nem, tipo assim, falar com vocês ainda. Eu entendo o lado dele, por isso que eu respeito. Mas, então, eu vou aproveitar aqui em off e depois eu volto pra falar com vocês. Eu entendo o lado dele. Gente, agora eu vou parar de filmar. Vou curtir um pouco em off aqui. Nosso momento. Tô bem feliz, crush. Muito bom. E tô bem feliz mesmo que essa surpresa eu realmente não esperava. Então a gente vai conversar um pouquinho em off aqui. E vou parar de gravar. A gente acabou de chegar na casa da Dara. A gente vai fazer uma surpresa pra ela. Porque ela bateu 400 mil no Instagram. Aí meu pai comprou um presente pra ela. Cadê o presente, pai? Aqui. Comprou um presentinho do Boticário pra ela. Pra homenagear ela pelos 400 mil. Eu acho que ela vai ficar bem feliz. Aí eu pensei o quê? Falei, ah, eu vou fazer uma surpresa pra ela e vou filmar a reação dela, né? Com o presente. Porque ela não tá esperando e ela não sabe. Aí eu peguei a chave da casa dela. Porque ela ficou em casa e minha mãe trouxe ela. Então eu fiquei com a chave. Aí eu peguei a chave da casa dela. E a gente vai ver a reação dela agora. Ai, porque o barulhinho. Bom, mas tem um monte de gente na casa. Ela não vai nem saber quem é a gente, né? Eu acho que não, né? Então eu quero filmar a reação dela. Ela não tá esperando por esse presentinho de 400 mil. Falando isso, parabéns, nega. Parabéns, minha linda. Vamos lá, pai. Ai, meu Deus. Vamos ver a reação dela. Nossa, Dara, que isso? Pai? Que isso, pai? Que isso, pai? Que que você faz? Meu Deus do céu. Ai, eu vou explicar. Meu Deus. Eu vou explicar. Meu Deus, onde ele foi? Pega isso. Ai, só que eu penso, eu não tinha vindo. Meu Deus. Que que é isso? Que que é isso, pai? Eu vou explicar mais o que eu falei. Então chama ele logo, tá? Por favor. Ele subiu, eu não sei o que ele foi. Pega isso dele, já tá logo. Ai, meu Deus, ele tá perdendo a testida. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não vou filmar mais não. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus, eu não vou filmar mais não. Galera, eu voltei depois de algumas horas do ocorrido. Tudo saiu como eu não planejei. Depois que ele caiu na piscina, lógico que ele foi embora. Ele quis ir embora. Não quis nem me ouvir. Mandei mensagem pra ele agora há pouco. E ele nem me respondeu ainda. Então é isso, já chorei. Já fiquei, eu tô muito triste. Mas não sei agora como que vai ser, se ele vai me responder. Foi uma coisa assim que nunca passou pela minha cabeça que meu pai ia vir aqui hoje. Fazer uma surpresa pra mim também, né? Não tem como eu brigar com meu pai, nada disso. Meu pai ficou bem bravo, não entendeu nada. Agora eu vou ter que me explicar com meu pai. explicar pra ele tudo que aconteceu, o que estava acontecendo. Foi muito recente tudo. E, assim, eu tô perdida. Então eu peço pra vocês deixarem nos comentários aí o que que eu faço. Porque se ele já era tímido e não queria aparecer no canal, agora muito menos ele vai deixar eu fazer qualquer take ou filmar ele de novo. Então pra mim, tipo, nossa, pior dia da minha vida, vamos supor assim. Porque tudo bem que meu pai ia fazer uma surpresa pra mim. Eu fiquei bem feliz com meu pai aqui. Fazer uma surpresa, eu realmente não esperava. A minha irmã tava filmando, vocês viram aí. Falei pro editor colocar no meio do vídeo, né? Pra vocês entenderem o que tava acontecendo. Mas, realmente, não esperava. Então, eu já chorei, já... Sabe? Nossa, eu fiquei muito, muito triste mesmo por ter acontecido tudo isso. E eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Então eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que a gente possa voltar a conversar. Porque, bom, não tem nem o que dizer mais. Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Tô muito envergonhada também pelo meu crush. Tô envergonhada por não ter falado nada pro meu pai, ter escondido. Então o conselho que eu dou pra você que estiver assistindo esse vídeo é porque não tem como esconder nada. principalmente de pai e de mãe, né? Eu ia contar sim, mas no momento certo. E foi pior do que eu imaginei por meu pai ter pego a gente escondido, né? Super romântico no jantar que eu tava assim muito animada que ele preparou tudo. Mas... é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.